Eu não tenho de entender o meu cliente, anseios, desejos, expectativas, frustrações? Eu não tenho de fazer isso? Não é através de perguntas? As perguntas iniciais, se fizer sentido pro vendedor, o cliente não te entrega. Se fizer sentido pra ele, ele não começa a te entregar ou fica mais suscetível a te entregar? Lembre-se que você trabalha com gente. Perceba, você... Aí tem a frase da metodologia. Essa frase mudou a minha vida. Essa frase mudou a minha vida. Tem poder quem controla. E quem controla? Sou eu. Aquilo que eu controlo tem um poder. Aquilo que eu não controlo não tem um poder. Não é meu. Perceba, eu não tenho o poder de ela me dar um sorriso. Eu não tenho. Mas eu tenho o poder sobre mim, sobre as minhas ações, pra que ela me dê um sorriso. Se você levar isso pra venda, você muda o jogo. Se você fica presente pra isso, um cliente que te liga, uma ação que você vai fazer não é mais uma ação, não é mais um texto, não é mais um e-mail, não é mais um vídeo, não é mais uma conta paga. Venda é mudança de estágio emocional. Se você entender isso, muda o jogo. Pra eu fazer você comprar de mim, eu mudo o seu estado emocional. Como é que eu faço você comprar, Liane? Como é que eu faço você ser mais efetiva? Liane, se eu chego aqui, e falo assim, Liane, você precisa fazer esse negócio financeiro, Liane. Tá tudo é... Liane, ei! Eu não mudei o seu estado emocional? Eu não mudei o estado emocional? Nesse estado emocional que ela tá, tá na zona de segurança dela? Não. Ela sai do piloto traumático dela. Sai do piloto traumático dela, o cérebro dela tá assim, ó. Peixe não sabe que existe água. Até que ele saia. Tira ela da água. Quando ela começa a fazer, se bater. Vai morrer. E se ela não voltar rápido pra água, ela morre. O que eu preciso fazer com ela? Por que a pessoa, quando tá um pico de alguma coisa, eu preciso trazer ela pra ficar calma? Por quê? Porque a pessoa precisa voltar pra água. Ela tá se batendo. O que você faz agora? O que você tem que fazer? É empoderá-la. Um cliente empoderado é um cliente em compra. Você quer vender uma ideia pra ela? Empodere. Como é que você empodera? Educando. Porque venda o quê? O cliente compreende dor. O que é dor? Dor é o que eu não tenho por não ter aquilo que eu peço. Dor não é aquilo que eu ganho ou aquilo que eu tenho por não ter aquilo que eu peço. Perceba. Eu quero um ao estar azul pra ir na festa. Eu não tenho ao estar azul. Dor não é o que eu ganho. O que o vendedor fala? Nossa, o ao estar azul é muito bacana, você vai muito chique, você vai muito elegante, o ao estar azul é assim, é assado, borracha, não sei o quê. Tá dando o que eu ganho. Ganho é sentir prazer. Sentir prazer é motivação de compra. É jornada de compra grande, alto desgaste emocional e baixa conversão. Como é que eu faço 100% de conversão, baixa jornada de compra e baixa desgaste emocional? Volta pra Eliane. Ah, quero um ao estar azul pra ir na festa. Hum, bacana. Por que ao estar azul? Ah, eu quero um ao estar porque eu gosto muito dessa marca. Hum, que interessante. Aí eu vou conversar com o cliente. Eu já estou em confiança. Isso só funciona se o cliente entrou em confiança. Ah, por que você gosta de ao estar? Ah, porque ao estar lembra da minha infância e eu vou rever os meus amigos hoje, no baile hoje à noite. Ó, já contou coisas que ele não falou nem nisso. Ele falou baile. Agora ele está dizendo que é amigo de infância que ele está revendo do ao estar. Ah, que legal, que bacana, os amigos não sei o quê, você vai dançar, vou dançar, não sei o quê. E o que esses amigos seus representam na sua infância? Como é que foi a sua infância? Por que você ia associar ao estar? Ah, porque na minha infância todos os meus amigos tinham ao estar. Eu nunca pude ter um ao estar porque eu não tinha dinheiro pra comprar. E todo mundo sempre ia pra escola. E eu não tinha esse ao estar. Hum, interessante. Compreendo você, você não tinha ao estar, seus amigos tinham? Não, não. E o fato de você não ter ao estar com seus amigos tinham, eu já ia ver você como? Ah, eu ficava chateado, eu ficava triste, deprimido, não sei o quê. Eu me sentia isolado. E o fato de você se sentir isolado, você ficava como? Eu ficava muito triste. Isso fez um grande impacto na minha vida. Me deixou mais tímido, mais introspectivo. Hoje já estou, já salvei isso, já curei. Mas eu quero viver esse momento de novo, pra mim. Não entendi, não sei o quê. E essa fase sua introspectiva, mais tímido, impactou alguma coisa na sua vida? Ah, impactou. Demorei mais a arrumar um trabalho, demorei mais a namorar, demorei mais a sair de casa. Se você tem uma ideia, eu tenho 40 anos, saí de casa tem 8 anos apenas. Entendi. Pergunto. Ele quer um termo de dar o estado azul? Ele quer? Não. A última coisa que ele quer é um termo de dar o estado azul. Porque, se eu dou ao estado azul, é preço. Ele vai negociar comigo, objeção. Quando eu entregar pra ele o que ele quer? Porque eu sei que ele quer. E agora eu sei por que que ele quer. Posso te fazer a pergunta? Pode. Ora, ele não está com dor? Uma pessoa em dor compra? Não. Não faça oferta. Está em depressão. Em depressão, baixa energia, ela não vai comprar. O que eu faço agora? Subo. Ela confirmou. Como é que seria isso se você tivesse o ao estado azul, pudesse na festa hoje bacana? Ah, seria ótimo. Agora eu começo a subir ela de novo. Agora eu faço o mesmo caminho, só que ela subindo. Porque agora eu preciso de euforia dela. Visão de futuro lá em cima. Como seria? Imagine se você tivesse lá embaixo. Visão de futuro. Agora eu entro em euforia. Quando ela estiver em euforia, você pergunta. Desculpa. O que é caro para você? Não ter o seu tenderal estar. Lembrar do bullying. A sua timidez. Por exemplo, você saiu de casa. Ou ter o seu estar azul hoje e mostrar que você é um cara com poder, que quem manda nas suas vidas de você, que você hoje está um cara curado e que vai poder ver seus amigos e conversar com eles. O que é caro para você? Eu vou ser lembrado da sua infância com o bullying ou você tem o poder hoje de mostrar com eles e conversar com eles? O que é caro para você? O que ele vai te responder? O que ele vai te responder para você? Na hora. Pode passar lá. Já comprou. É isso. Para finalizar.